A proposta é do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Pelo texto do projeto de resolução 33 de 2020, o título de Segurança Cidadã deve agraciar profissionais de segurança pública e defesa nacional que tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos humanos, da vida, da cidadania e dos valores da infância e adolescência. A entrega irá acontecer anualmente pelo Senado Federal e o diploma será concedido a cinco profissionais. A escolha dos cinco vencedores entre os indicados pelos senadores deve ser feita por um conselho do diploma de Segurança Cidadã a ser formada pelas representações dos partidos no Senado. O senador Rogério Carvalho destaca que a medida pretende dar protagonismo a bons profissionais de segurança frente às constantes denúncias da atuação violenta da polícia no país. A gente precisa ter o contraponto à truculência de alguns integrantes dessas corporações que às vezes viram notícia e a gente não noticia a parte boa e a contribuição que essas instituições cumprem na sociedade. Por isso, o certificado para destacar as iniciativas que, de fato, interferem positivamente na vida das pessoas. A medida será analisada pelo Senado e, se for aprovada, já deve passar a valer em 2021. Sob supervisão de Maurício de Santi, da Rádio Senado, José Odeveza.